Mas eu vou falar agora sobre trânsito na Zona Norte de Terezinha. Atenção, você que é usuário do transporte coletivo, mudanças por causa do terminal do Buenos Aires, na Zona Norte da capital. Eu vou falar com a Indira Gomes, ela está lá e traz informações para nós ao vivo no Jornal do Piauí. Indira, boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Joelson. Começam a operar amanhã os terminais do bairro Buenos Aires e da rua Rui Bosa, ambos na Zona Norte. A Zona Norte de Terezinha tem 50 mil usuários de transportes públicos, que agora passam a ser inseridos também no sistema Integra, o Sistema Integrado de Transporte Urbano de Terezinha. São 50 mil pessoas que passam a utilizar também desses serviços. Nós estamos agora no terminal do Buenos Aires, que fica aqui na Avenida Duque de Caxias, e eu vou conversar com o Adriano Barreto, que é o diretor de transportes da Estran, sobre essas mudanças. Boa tarde, Adriano. O que vai mudar para esses usuários e que linhas já vão passar por aqui a partir de amanhã? Pois é, a gente está fazendo essas intervenções, essas mudanças, no intuito de fazer essa melhoria que é natural que venha. Mas, nesse primeiro momento, a gente vai permanecer ainda com as linhas do desenho antigo, que é as metrais, que são as linhas entre zonas, e a circular via universidade e shopping. Por que a gente vai ficar com esse desenho ainda? Porque a gente pretende fazer um ajuste fino à proporção que a operação vai ganhando forma e o usuário vai se acostumando. As linhas do fundo, que a gente chama, que é Santa Maria da Codipe, Jacinta Andrade, Parque Alvorada, elas vão obrigatoriamente fazer a integração aqui dentro do terminal, elas vão fazer o transbordo chamado, né? Isso aí é evidente que a gente sabe que alguns usuários podem sair da zona de conforto, mas a gente vai estar com gente, com o pessoal que possa ajudar, esse trânsito vai estar aqui nesses primeiros dias da operação para orientar o tráfego e tentar mitigar os problemas. Amanhã, sábado, então, já começa a operar esse terminal e também o terminal da Rua Barbosa? Positivo, positivo. A gente já está com tudo organizado para começar, já estamos com o pessoal na rua, já, como posso ajudar. E nas plataformas digitais da S-Trans, de prefeitura, qualquer aprofundamento nas informações, o desenho das linhas e tal, o usuário pode usar esses aplicativos, essas plataformas digitais, que vai estar dizendo a linha, o ônibus, onde é que vai estar passando e tal, para não demandar muito tempo de espera nas paradas. Qual é a estimativa do fluxo de usuários nesses dois terminais, que passam a funcionar a partir de amanhã? Bom, a gente estima que vai ter em torno de 50 mil passageiros que vão utilizar o sistema. E, evidentemente, a gente trabalha com duas premissas, que o tempo máximo de espera nos terminais, no horário de pico, seja de 6 a 7 minutos. E, fora do horário de pico, quer dizer, depois das 8 horas da manhã, e depois das 14 horas, onde o pico tem uma flutuação, né, na quantidade de usuários, a gente trabalha com 30 minutos de espera, no máximo. Baseado na experiência da implantação de outros terminais nas outras zonas da cidade, quais são os problemas mais frequentes e como é que os usuários devem se comportar amanhã? Bom, a gente sabe que, quando a pessoa sai da zona de conforto, existe, assim, uma natural resistência. Mas a gente vai estar explicando, tem as plataformas digitais, e a gente, para o cara não perder o horário, a gente começou justamente no final de semana, que existe uma queda também na demanda, e o usuário vai se adaptando, e a coisa vai sendo espalhada a notícia. Agradecemos os canais de televisão que estão ajudando também nessa divulgação da informação. Bom, e a partir de amanhã devem ser instalados também aqueles informativos que a gente ainda não viu aqui, com as linhas, o horário, os ônibus que vão estar disponíveis. Positivo. Isso aí são os monitores de televisão, e vai ter também os quadros de horários, né, que vai ser essa divulgação. Eu posso ajudar também com mapas, com informações também em meio comum, né, e que não digital, para a pessoa também ficar com essa informação garantida. Tá certo. Muito obrigada. Então, a gente agradece ao Adriano Barreto, que é diretor de transportes da S-Trans, confirmando, então, a instalação, a operação, o amanhã, do terminal do Buenos Aires e também do terminal da Rua Rui Barbosa, ambos na Zona Norte. Joelson. E aí, eu vou deixar o pessoal do Brasil aqui.